Oxi, Soyo, vem aqui, Soyo. Oxi, o que é isso? Oxi, eu tô marcado. Por que sua bunda tá marcada? Deixa eu dar uma olhada de perto. Calma, fique parado pra eu dar uma olhada. Oxi, mas não enxergue muito perto não, por favor. Oxi, por que tem um X na bunda dele? É que vem ver chegar aqui. Tem que cavar onde tem um X, tá? Não... O X é onde encontra o tesouro. Não... O X é onde encontra o tesouro.